Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show. Hoje eu vou começar meu vídeo de uma maneira aleatória. Você deve estar me perguntando o que é esse negócio aqui. É isso aqui. Seria um biscoito integral, né, de arroz integral orgânico e gerzilhinho. Como muitos sabem, eu tenho diabetes, então não é muita coisa doce que eu posso comer. Por que eu comprei esses biscoitos aqui? Porque é um biscoito que assim, pra quem é diabético é bom, e ele pode ser comido com essa geleia que é doce, uma geleia natural sem adição de açúcar. Então eu vou passar aqui rapidinho, ó. Cortei meu cabelo também, faz uma surpresa. Muita gente me pergunta, né, o que é que eu como de doce? Assim, coisas que fazem menos mal é isso. E vamos ver que gosto tem isso aí. Esse biscoito é baratinho, acho que é um pacote grande que eu mostrei aí, custa uns 3 e pouco, 4 reais no máximo. Mas a geleia tem que ser mais cara, a geleia não é aquela das faixas dos 12 reais não. Tem que ser de 20 para cima, porque são as geleias que tem menos conservante e açúcar. Então vamos ver. Cara, a geleia é boa. Mas esse biscoito aqui, mano, acredito que ninguém chegou a esse nível ainda, mas tem gosto de isopor. Ou aqueles salgadinhos baratos, tipo, pior que fofura, que vende na loja de 99, sabe que é um grandão que custa tipo uns 50 centavos? Tem uma consistência parecida com isso, mas sem gosto. Mas a geleia é boa. Mas agora vamos falar um pouco de Free Fire, né? Hoje ainda não vamos ver as jogadas eu dando capa, mas aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Eu estava vendo o meu Facebook e do nada eu vi uma propaganda do Tinder. Pra quem não sabe, pessoal, Tinder é um aplicativo que, entre aspas, serviria pra você fazer namoros e amizades. Mas hoje em dia ninguém faz isso, cara. No Tinder só vai ter menina querendo ser influência de Instagram, então ela vai lá pra promover seu Instagram, bota aí umas 4, 5 fotos de biquíni no Instagram dela e fala Gente, eu só converso pelo meu Instagram. Não uso isso muito aqui, não. E aí o cara, o gado, vai lá e segue a mina no Instagram, né? Pra poder ver as fotos e pra ter a esperança de conversar com ela. Moto PQP. Tem gente depressiva e tem um monte de fakes. Se bobear, metade dos meus inscritos aqui tem algum fake de adulto lá no Tinder que eles usam pra zoar os outros lá, os gadão. Mas enfim, estava lá no meu Facebook e ele me fez uma propaganda do Tinder, meu, ali do nada. Quem que tá lá no Tinder? A Kelly, velho. Olha aqui, eu vou pôr pra vocês. Vem, agora sim eu quero voltar a ativar meu Tinder, mano. Os caras puseram a Kelly lá. Mas por hora, vamos ver aqui uma jogadinha de uma amiga minha. Vou pôr agora. Mano, é uma amiga que eu converso, que joga comigo. Cara, ela sabe subir capa de SKS, SVD, VSS. Na mira branca, uma coisa que eu não sei fazer direito. VSS eu consigo, mas a SKS que não é automática e a SVD não. Meu, eu pago um pau pra isso. Então ela tem um canalzinho aqui, quem quiser segue ela lá depois. Mas agora vamos para as minhas jogadas e fui. Então pessoal, eu geralmente acabo nessa casa do meio da pique, a casa cheia de janela, né. E aí ó, carinha apareceu de bicão e tomou. Eu não sei usar 12, né. Quem me vê joga sabe que eu não sei. Mas pra jogar dentro de casa, aí sim eu sou bom. Ó, esse outro aí também, ó. Ele errou a granada, né mano. O cara tá todo desesperado, velho. E ele fica andando, sabe. Ele não tem objetivo, cara. Ele fica andando em círculos aqui, ó. É ruim fazer isso. Ele tem que ter um objetivo, mano. Ele, tipo, não sei qual que era a intenção dele. Aí depois que ele toma dois minhadinha, né. Aí que ele vem. Aí, pá, matei ele. Eu já tava com vantagem, né. Já tinha tomado dois tirozinhos. Meio que fraco, mas tomou. Mas esses 30, 40 de dano que ele toma, velho. Faz uma diferença na hora de subir em um lugar, né. E aqui eu só pegando quem vinha, né. Aí esse aqui foi o último que tentou invadir essa casa, né mano. Ah, vai passar o tio da motoca de novo. E eu não entendi, cara. Ele botou gelo aí, ó. Botou gelo, tá certo, né. Isso ele fez explodir minha mina. Mas pra que que ele botou gelo? Se ele queria invadir a casa, ele errou. Eu podia tanto pular pra tentar pegar ele por baixo. Mas eu vi ele ali, ó. Ele pulando. Ele tentando invadir com o próprio gelo que ele pôs, velho. É complicado isso daí, mano. Você não pode fazer isso, né. Acho que ele errou o gelo. Ele tinha que pôr mais pra trás pra tampar um dos caminhos, né. E aí ele começou a bater no gelo, ó. Tá batendo com a espadinha dele. Vi que rachou. Quando eu vi que rachou, ó. Aí eu não esperei, ó. Pau, pau, pau. Eu que peguei. E batei, tiozinho. É, mano. Fica aí bobeando na hora de invadir a casa. Aí outro que veio também de bicão. Achei que esse era o último. Ah, esse acertou a granada. Mas ele pôr uma granada aí. Ele também não pode vir invadir, né, mano. Porque ele tem que esperar a granada dele explodir. Aí eu aproveitei e peguei ele subindo também. Acho que esse foi o último, então. Aí vamos lá. Esse aqui foi a conclusão, né. Eu bobiei, né, mano. Tava aqui, ó. Demorei. Tentei pegar ele por baixo. Eu subi capa. Não contou o segundo tiro, né, mano. Ele me matou. Mas beleza. Aqui já é outro jogo. Aqui eu já tô em Brasília, né. Acho que essa cidade é Brasília. É, Brasília. Meu, olha como que sorte faz parte da ranqueada, né. Eu tava tentando entrar nessa casinha que eu queria ficar. Mas tinha um cara lá defendendo. Então eu tava meio que... Indo na manha, né. Não quero ser o primeiro a morrer. Ou morrer tão cedo assim, né. Mas aí eu achei o lancinha, né. Aí não tem o que fazer, né. Eu só dando uma bisbilhotada. Vi que ele tava nesse cômodo mesmo, ó. Só de olho em mim. Tchau. Tá vendo que eu dei 160 de dano nele? Por que que esse cara não me rodou kit, né, mano. Pra que ficar com vida faltando? Senão ele ia sobreviver a essa explosão. Cadê o corpo dele? Deixa eu ver se ele tinha kit. Eu acho que ele tinha, sim. Não, ele não tinha. Esse kit é do meu token. Ih, rapaz. Ele nem tinha. Mas aí, ó. Tava tirando as baletas aí pra... Pra pegar as coisas que eu quero, né. Que ele ia ficar de AW. E aí esse já vem um urubu, né, mano. Ele viu que tinha briga aqui. Ele vem aqui tentar pegar alguém minhado. E aí foi eu no bando, né, mano. Errei esse tiro aí de besteira. Mas acertei o próximo. Graças a que eu tava de blindadão, né. Senão eu ia tomar muito dano, mano. E eu fiz jus, né, velho, ó. Veio outro cara e ela... Logo depois, né. Já veio outro cara tentar subir. Eu já fiquei aqui só esperando, né, mano. Só pra me dar o... Quanto eu queria atirar. Só que ele... Acho que ele chegou até botar a cabecinha aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro. Acho que ele não chegou a subir, não. Ele só ficou lá embaixo. Ele sabia que eu tava aqui em cima, né. Mas ele não quis vir. Aí eu fui lá ver, ó. Era o palhacinho. O Joker tava ali. E outro foi pro saco. É, quatro balas. Matei três, né. Só errei um tiro. Foi bom. Eu fiz bem uso desse lance aqui. Pena que eu não ganhei essas partidas, né, mano. Mas todas elas eu fui até o final. Isso que importa. Aí aqui é o quê? Aqui já é outra partida, né. Ah. Eu tinha acabado de cair, né. Eu sempre caio nessa casa primeiro. Papei o kill ali, né. O cara já tava todo miado. Ele veio já tomando tiro desde lá de trás. Fui lá, né. Sabia que tinha um cara nessa direção. Que foi o cara que tava miando ele. Então eu já botei o gelo aqui pra ele poder lutear em paz, né. Porque senão ele ia tomar um cotoco aí. Mas beleza, ó. Lutei em paz. Peguei o que eu queria. Avistei o cara ali, ó. Ele tá atrás da cerca, né, mano. E eu vi um movimento ali atrás da cerca, ó. Ele ali, ó. Atrás da cerca, viu. Vi uma granadinha explodindo também. Não sei porque ele jogou uma granada à luz ali. Ou se ele tava sendo atacado, não lembro. Só sei que eu vi ele ali. Voltei pra minha posição aqui. E ele veio atrás, ó. Os passinhos dele aí. Me seguiu. É, mano. Não veio... Meu, esse é o pior lugar que você tem pra invadir essa casa. Você só consegue invadir direito se você tiver com a 12 nova. Aí dá. Senão não vale a pena você deixar quieto. Aqui é em Brasília de novo, né. Ó o carinha. Veio e ficou parado. Ficou decidindo o que ia fazer, mano. Não pensei duas vezes, meu. Meti já supapo nele e matei. Meu, não sei o que ele ficou pensando. Será que eu vou? Será que eu não vou nessa? Eu já falei. Ah, não. Vai tomar porrada. Vai ficar pensando caramba. Vai ficar pensando aí parado. Eu vou ficar só olhando. Tava de cara 98, né. Eu jogo de cara 98 na ranqueada, tá, pessoal. Muita gente me... Meus amigos falam, meu. Como que você consegue ficar de cara 98, velho? É uma arma muito complicada. Ah, aqui esse cara trocando e pulando que nem feliz, ó. Tomou o famoso ter esse capinha. Morreu. E... E logo em seguida, né. Ele tava pulando e ele tava testando o cara da outra casa, né. Que... Que eu percebi, né. Eu achei que era lá embaixo, mas não. Tá na casa do lado o cara que ele tava provocando, ó. Tô tentando ver se tem alguém lá em cima. Tava bem tranquilozinho, né. Porque eu vi um dropzinho ali, né, mano. Alguém chamou o drop. Mano, chamar drop na ranqueada é arriscado, né, velho. Mas eu vou qualquer dia tentar jogar de drop também. Dá pra fazer uma armadilha com drop. Se tiver um... Umas mina. Ó o cara ali, ó. Aí eu vi o cara ali, só fiquei esperando ele, ó. Pau! Entrou na mina, tomou capão. É, tô acertando bastante, cara, no coco agora. Ranqueado estou... Ah, aqui foi o final dessa partida, né, mano. Olha, eu tava no safe. Eu podia pôr gelo em todos os lados. E... 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 E trancar o cara no gás. Só que o que eu fiz? Eu fui tentar matar de 12. Foi o meu erro, velho. Eu quase ganhei essa. Eu só era fechar ali no gás, ó. Eu tinha bastante gelo da hora pra fechar ali no gás. Porque eu tava bem no meio ali naquele corredor. Bobeei, né, mano? Mas tudo bem. Aqui que é a outra partidazinha. Olha eu de novo de cara 98 aqui. Tem um cara correndo ali. Tem um carinha no celeiro atirando no cara que tava correndo ali, né. Aí eu pulei. Vi o carinha ali, né. E decidi encarar ele, né. Veio que o carinha tá de azul, mas olha como que é. Na hora eu nem me liguei, né. Eu sabia que tinha um cara ali, mas nem me liguei na roupa dele. E eu vi ele lá em cima. Eu tô vendo que ele tá de verde, azul, sei lá. Errei os tiros, né. Vi ele correndo. Aí o que eu fiz? Eu achei que ele tava dando a volta pra me pegar. Aí eu entrei aqui embaixo da escada. E veio esse cara de branco, velho. Veio esse cara de branco. Você viu que ele é outro, né, mano. Mas na minha cabeça era o mesmo. Então na minha cabeça eu limpei. Você lembra se tava limpo. Só na minha cabeça, né. Aí eu pulei pra ver se não tinha mina. Vi que aqui tinha uma grosa. Aí qual que era a minha ideia? Eu gosto de cara 98, mas a grosa é melhor pra você sair, né. Eu gosto de cara 98 pra camperar, não pra andar em aberto. Aí eu prefiro a grosa, né. Então eu vim aqui, né. Testar de novo a mina. Pegar não. Vim aqui pegar bala. Saber que tinha bala aqui. Aí eu subi aqui de boa, ó. Ah não, eu sabia que o cara tava ali. Não, não. Achei que eu tinha confundido, mas não. Eu até esqueci dessa partida. Ah tá, eu joguei as granadas. Vi que não pegou ninguém. Achei que tava vazio, velho. Olha isso. Tá vendo que eu tô vindo aqui? Não tem ninguém. Cês viram, né. Ninguém. Olha isso. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou largar aqui a minha cara 98 pra subir a grosa. Cês viram que não tinha ninguém. Eu joguei a granada. Pra mim ele já tinha se mandado. Vim aqui pegar a grosinha. Pegar as balinhas. Pegar tudo que eu podia. E beleza, né. Viu que eu joguei granada. Viu que não tinha ninguém no celeiro. Só desci aqui. Olhei aqui mais um pouquinho pro lado. Vi que tinha uma mina dele aqui. Mas eu resolvi deixar. Já que essa mina me protege. Eu pensei em explodir ela e não. E subi. Viu que eu não tinha ninguém. Agora, olha que estranho. Era pra tá vazio. Ninguém passou por mim, né. Tava aqui pegando a minha cara 98 de volta. Pegando os itens, ó. Tô aqui de boinhas. Olho pra cá. Olho pra lá. Tava meio preocupado ainda com carinha de azul. Não sabia direito onde ele tava, ó. Vim cá dar uma olhada. Não achei ele. Agora, meu. Será que ele subiu? Nesse tempinho que eu desci a janela, voltei. Será que ele subiu, velho? Porque, ó. Olha só. O cara atirou em mim. Como que ele subiu essa desgraça, velho? Aí eu falei. Ah, não, mano. Que desgracinha. Ah, beleza. Matei ele e ele trouxe mais munição, mais variedade de arma pra mim. Eu adoro, meu. Eu pego onde eu vou camperar, eu trago todas as armas. Eu trago uma 12, eu trago uma metalhadora. Eu trago uma arma automática, né. Geralmente é a Scar ou a Grosa. Mas algo de famas também. E... E AK não tem problema nenhum. Mas como eu tava sem Laura, eu prefiro pegar a Scar e a Grosa, né. São mais precisas. Mas enquanto eu tô camperando, eu fico de carzinha. Gosto pra caramba da minha Scar. E ó que legal. Foi aqui que eu avistei um cara, né. Foi, ó. Avistei um moquinho ali. Ele também me viu. Aí eu já preparei a mira. Ele também, ó. Pau. 1, 9 e 8. Rogério, por que que você roda kit quando só perdeu 10 de vida? Por isso. O cara 98 mata na cachola se você não tiver 100%. Aqui já é outra jogatina, né. Eu vi um carinha subindo a escada. Só não tomou você no final porque geralmente eu morri. Mas só eu fiquei na final, entre os primeiros. Entre os três primeiros eu fiquei. Ó, o Dinozinho ali, ó. Tomou o tirozinho. Espantei ele pra cima. E era o que eu queria porque eu acho mais fácil pegar ele do alto do que pegar ali onde ele tava. E, gente, ele sabe que eu tô aqui. Não vai pra essa sacada, velho. Ir pra essa sacada é morrer quando tem gente já esperando você. Porque o tiro vai certinho na cabeça. Fica só a cabeça de fora aí. Aí eu matei. Claro que eu vou lá lutear o Dino, né, mano. Tava vindo aqui. E é bem no começo da partida esse daí, né. Ele perdeu o ponto na ouro, né. Parabéns, Dino. Aqui já eu já tinha luteado o Dino, né. Peguei a minha W, ó. Tô só buscando o cara, ó. Tá vendo que eu tô vendo o cara no radar, mas eu não sei ver direito o radar, velho. Eu sou muito ruim, ó. Eu tava acompanhando o cara no radar e não sabia onde ele tava, né. Pra mim ele tava aqui, mas não. Ele tava ali em cima e pau. Morreu. Esse não tem perdão, né. Mil e cem na cabeça, né, velho. Esse daí, mesmo se ele rodou kit. Ah, e foi a final, mano. Essa final foi complicada. Eu tava sem granada-bomba. E o cara tava com a dose roubada. Não tem o que fazer, né, mano. Essa dose roubada, ela dá uma flexibilidade muito maior que a MP40, né, mano. E aí eu até consegui rajar ele, mas não consegui acertar nenhum tiro nele. Cada de blindado. Era aí, eu tinha que ser muito bom pra ganhar desse daí. Mas é isso aí, pessoal. Foi isso que aconteceu na ranqueada. Depois eu vou falar um pouco sobre o esquadrão-bomba no próximo vídeo, né. O modo antibomba aí. Eu tô esperando pra ver se mexe alguma coisa, mas acho que eles não vão mexer. Então eu vou soltar o vídeo sobre o antibomba amanhã e fui.